Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha razão No toque do som, no toque do som Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda melhor Fica tão assim, parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito sou Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, ô É o L-Beat no toque do som No toque do som Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha razão No toque do som No toque do som No toque do som É o L-Beat no toque do som 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 No toque do som